Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre potências com expoentes fracionários. Então, o que é isso? Eu posso transformar esse meu número, que está em forma de radical, em uma potência, ou vice-versa. Como é que eu faço isso? Vamos olhar para cá. Eu estou vendo aqui um sol. O que é que tem a ver esse sol com a história? Então, é uma forma de você memorizar a regra. Eu achei muito legal e eu memorizei dessa forma com o sol. Como é que é isso? Rapidinho. O índice aqui é uma raiz quadrada. Então, o índice aqui é 2. E a potência desse número aqui, que está dentro da raiz, é quanto? É 2. Se está 2 sozinho, é como se fosse 2 elevado a 1. Então, olha essa regrinha como é fácil. Para eu tirar a raiz, a raiz de 2 não existe, mas eu posso eliminar essa raiz transformando isso aqui em uma potência. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Olha o que eu vou dizer aqui. Quem está na sombra aqui? Vamos olhar para esses números vermelhos. O 2 ou o 1? Vamos imaginar que aqui é uma cobertura. Está vendo? O sol está batendo aonde? No 2. E ele não pega no 1. Está vendo? O sol não atinge o número 1. O sol só queima aqui o 2. Então, a gente vai fazer a regra seguinte. Quem está no sol, que é o número 2, vai para a sombra. E quem está na sombra, que é o número 1, vai para o sol. Olha o que vai acontecer. Eu boto 2 elevado. Vou transformar em uma potência. Esse aqui é o tracinho da fração. Então, esse carinha aqui, o número 2, ele está no sol. Então, ele vai para onde agora? Para a sombra. Para debaixo desse tracinho. E quem estava na sombra, vai para onde? Vai para o sol. Entenderam aqui? Então, transformei o radical em uma potência. Vamos ver outra aqui. Está aqui do lado. Vamos ver se a gente entendeu mesmo. O índice aqui é 3. E a potência do 8 aqui é quanto? Menos 1. Vamos usar a regrinha. Quem é que está no sol aqui? A gente pode perceber que quem está no sol é o 3. E quem é que está na sombra? O menos 1. Está vendo? Então, escrevo o 8 normalmente. Aquele tracinho da fração. E olha o que eu vou dizer. E o 3 está no sol, então ele vai para a sombra. E esse que estava na sombra? Ele vai para o sol. menos 1 no sol. Então, o 8 elevado a menos 1 sobre 3. Entenderam isso? É tranquilo, né? Agora, vamos ver outras. Ou ao contrário. Ao contrário agora. Agora, eu tenho um número elevado a uma fração. E eu quero transformar ele em um radical. Mesma regra, pessoal. O 2, está aqui até... O 1, ele está aqui vermelhinho. Está no sol, ok? E o 4? O 4 está na sombra. Então, olha a regra que eu vou fazer. Vou fazer a mesma coisa da outra. Vou botar aqui a raiz. Vou escrever aqui o 11. E esse número que está no sol, que é o número 1, ele vai para onde, gente? Ele vai aqui para a sombra. E esse que estava na sombra, ele vai para onde? Para o sol. Aqui, o sol pega nele. Aqui, o sol não pegava. Estão entendendo a lógica do sol e sombra? Para terminar, esse último exemplo, né? Vamos olhar de novo. Esse 2 está no sol. E o 3, ó, na sombra. O 5 está elevado a 2 terços. Então, vou escrever aqui a fração. Fração não, escope. A raiz. Vou escrever o 5 aqui dentro. Certo? E agora, eu vou fazer o seguinte. Quem está no sol, vai para a sombra. Então, o 2 estava no sol. Então, ele aqui vai para a sombra. Está aqui embaixo desse tracinho, ele fica na sombra. E esse que estava na sombra, vai para onde? O 3 estava na sombra. Vai aqui para o sol. Ok, pessoal? Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.